Olá pessoal, tudo bom? Hoje a quarta vez é na quinta Não deu para mim fazer o vídeo ontem, porque ontem estava que nem pato, não podia sair de perto do trono Mas tomei umas, mastiguei umas folhas de bolo, estou zerado novamente Então beleza pessoal, então mais um pedacinho da saga do carneiro Então, como já havia explicado, devagar estou fazendo mesmo, não tem como correr Ontem adquiri mais um saque de cimento aqui, hoje eu terminei aqui mais um trechinho Vou estar mostrando aqui e dar mais uma prosa com vocês Então pessoal, até aí, aqui onde vou fazer, dali para cima vou fazer a caixa O nível vai ficar ali na boca do cano, vou ter que concretar Ali eu tenho uma malha, uma ferragem, as molas de colchão ali que eu vou usar como ferragem Para concretar, fazer uma caixa segura mesmo Então, está aí todo o percurso Então, que nem eu havia falado no anterior, essa parte, dois canos aqui, está sem ferragem E eu usei ferragem nas duas primeiras barras Que é a ferragem de 12 metros, né Então, eu usei ferragem aqui nas duas primeiras barras Então, vou mostrar aqui a base Ficou, tem sim, grosseiro Pesado mesmo, bruto Olha a grossura que ficou essa cabeça aí Então, aqui como fácil de tirar, né, nas conexão Fácil de tirar, opa, ó, dando eco Olou Ó Aí, aí pessoal Fica assim, bruto Por que? Por que eu quero ele assim? Porque tem que durar pelo menos aí, sei lá, pelo menos 40, 50 anos Para evitar raízes, né Raiz vai engrossando com o tempo Pode danificar Então, vai ter uma vida mais útil E por não ser de ferro, por ser de PVC Com certeza vai durar bastante Beleza? Aí, o trechinho é que nem Hoje eu descendo com dois sacos de cimento no carrinho Que, pô, na descida ali Tem que calçar mesmo no apoio dele Senão, se ele despinguela, morra abaixo Então, se baseia num cálculo Esses canos, eu fiz o cálculo de um cano desse Ele pega 56 litros Então, são 56 quilos Então, vamos colocar aí um saco de cimento por cano desse Então, tem 200 quilos Vai ter 200 quilos de água De lá pra cá Tem uma Tem uma tabelazinha pra cada 10 metros de coluna d'água Uma caixa a 10 metros de altura A 10 metros de altura Você tem 3 quilos por centímetros quadrados Eu não vou saber fazer esse cálculo aqui Vamos dizer que eu Aqui eu tenha 3 metros de desnível Então, vamos colocar que seja 300 gramas Não sei Mas eu vou calcular Pelo modo do tanto de água Pronto, tem 200 quilos Então, eu vou colocar pra subir Que eu acredito que vai dar uns 140 quilos de água Depois eu vou passar todas as medidas direitinho Do que foi, metragem De tudo De tudo que eu vou fazer Depois eu vou calcular Esse aqui mesmo Depois eu vou dar o desnível daqui Daqui da boca aqui Até na boca que está o cano E a altura que vai ficar a caixa lá Que a caixa lá vai ser em torno de mil litros Mil ou mais Um pouco mais Que ela está dando uma altura até boa Então Vamos pra não ter muitas delongas Vamos pro próximo vídeo Na próxima quarta Trago mais um pouquinho Vai ser devagar Eu peço a vocês que tenham paciência Mas é assim Não tem como eu correr não Beleza pessoal? Então Até a quarta que vem A gente está Mais um pedacinho dessa saga Beleza? Então até mais E fique com Deus